Morro do sapo, dentro morro do sapo Hoje eu quero, hoje eu quero, no morro do sapo Raspadinha, limpinha, limpinha Kifu, 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 kifu Raspadinha, limpinha, vem pro morro do sapo Dentro morro do sapo Hoje eu quero No morro do sapo Raspadinha limpinha Raspadinha limpinha Raspadinha limpinha limpinha Raspadinha limpinha limpinha Raspadinha limpinha Vem pro morro do sapo Raspadinha limpinha limpinha Vem pro morro do sapo Raspadinha limpinha limpinha Raspadinha limpinha limpinha Raspadinha limpinha limpinha Raspadinha limpinha 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 limpinha